Sexta-feira e em tempo de crise a procura de ideias que conciliem negócio e área social é a aposta da Faculdade de Economia do Porto. Até domingo os estudantes procuram encontrar soluções para um mundo melhor. Teresa Almeida. É uma forma de chamar o empreendedorismo para encontrar soluções de saída para a crise. É possível criar projetos que são sustentáveis economicamente e que permitem ao mesmo tempo um apoio direto à sociedade. Na opinião de Luís Brás, diretor da BAS, a empresa que organiza esta iniciativa na Faculdade de Economia do Porto, a crise tem de ser usada como alavanca para um mundo melhor. Encontrar projetos que permitam a construção de uma melhor sociedade. Este ano dedicado à procura de um negócio na área social, Luís Brás dá um exemplo já no terreno que pode muito bem espelhar a realidade do que se pretende. Estamos a falar, por exemplo, de projetos de estampinhas. Tem receita com essas estampinhas porque estão a vendê-las e conseguem fornecer cadeiras de rodas. Está aqui um exemplo do negócio social. Projetos inovadores e que respondam às necessidades do tempo de hoje é o que procura a 2ª edição da Social Business Arena. Reportagem de Teresa Almeida. E esta sexta-feira termina...